E aí galerinha, retornando aqui Sendo guiado por Jesus Cristo e por o JPS Você tá doido, moço? Nós estamos aqui já chegando na região do Butantan, galera Butantan, São Paulo Universidade de São Paulo Campos da capital Essa rua da frente aí, galera É a Avenida Avarenga Pra mim aqui tá mostrando a B116 Papai, sinceramente, eu tô meio perdido aqui, galera Eu tô entrando dentro da faculdade, pô Eu tô entrando dentro da faculdade aqui da USP Isso aqui é grande pra cacete Deixa eu sair daqui, porque aqui é só ônibus Aqui é o Instituto do Butantan, aqui, ó Nós estamos passando pelo Instituto do Butantan aqui, galera, agora De boa, galera? Eu acho que eu tô perdido Acho que esse GPS aqui, o Google tá me jogando pros matos aqui Não, perdido assim, sim, eu não tô, né? Eu não tô perdido Mas, porque aqui é o Butantan, mas dá a entender que o lugar que eu tô indo é diferente do que eu tô pensando Agora tá doido Bonito aqui, né, galera? Aqui também é cultura, galera Tá começando o quê? Não é só caminhão, não Tá vendo? São Paulo aqui Aí a gente vem com o caminhão pra cá Pra um lugar desse aqui, ó Com o caminhão desse aqui Você já se perde todo Se o cara bombear Aí, ó Rapaz do céu Rapaz, comecei minha jornada hoje lá no centro de São Paulo E olha o que eu tô aqui, ó É porque hoje é sábado, né? Hoje é sabadão, tá tranquilo Não tem estresse nenhum Tá mandando entrar aqui, ó Será que é isso aqui? Olha aqui Ai, 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 ai Tá dizendo que é ali, galera O cliente ali, ó Pelo Google aqui Vou tentar aqui É grande, hein Olha o radarzinho de 40 ali, ó Eu acho que não é pra multa Porque ele não tem aquelas caixas, né? Deve ser câmera normal Mas, por via das dúvidas A gente não vai arriscar, né? Pô, galera, tá dizendo que é bem ali, ó O local Acho que eu tô a 600 metros aí do O destino aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha que bacana É um cavalo Uma estátua Ai, galera Olha que interessante Galera, tá dizendo que é aqui, ó Beleza, galera? Tudo de bom Deus abençoe a todos E vamos que vamos Abraço Tchau 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 Tchau